Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel e hoje eu vou falar de um assunto muito cabuloso algo assim muito chocante que ficou marcado na história foi sobre um assassinato que trouxe uma descoberta pra psicologia um assunto assim gente, pesado mesmo então se você gosta de curiosidades, você gosta de assuntos como esse já aproveita então já se inscreve aí no canal já vai deixando aquele seu like e vamos pro vídeo uma moça chamada Kit Genovese nasceu em Nova York, na região do Brooklyn por conta da influência dos pais e da família ela estudava e tinha pretensões de fazer faculdade mas então ao decorrer da vida ela percebeu que não era bem o que ela queria então ela mudou de profissão e virou bartender ela então já não morava com seus pais mas havia encontrado uma moça com quem se relacionava e ambas já estavam morando juntas Kit estava numa fase muito feliz de sua vida e ia completar mais um ano de relacionamento com Mary que era sua cônjuge então no dia 13 de março de 1964 Kit estava retornando pra sua casa depois de uma noite intensa de trabalho e isso eram duas e meia da manhã ela então estacionou o seu carro a uma esquina de 30 metros da sua casa uma espécie de beco então foi caminhando só que um homem chamado Winston Mosley estava espreitando ela do seu carro ela foi perseguida e então atacada por esse homem ela gritou muito, ela pediu ajuda e ninguém chegava pra ajudar essa moça depois de 30 minutos desesperadores pra Kit foi que chegou alguma ajuda só que ela já havia sido esfaqueada e estuprada por esse indivíduo infelizmente por conta do número de facadas Kit Genovese morreu a caminho do hospital o que intriga nessa história é que tempos mais tarde com as investigações policiais então perceberam que muitas pessoas haviam escutado os gritos de Kit pra ser exato, média de 38 pessoas quando foram prestar depoimento falaram que ouviram gritos, barulhos só que não saíram essas pessoas diziam que não foram ajudar porque achavam que era uma briga de casal e que eles não queriam se intrometer que alguém supostamente já havia pedido ajuda olha que absurdo então aquelas pessoas achavam que alguém já estava tomando uma providência ou que era uma coisa corriqueira de casal tempos mais tarde o Winston Mosley foi encontrado e então condenado a princípio a 20 anos de prisão depois que ele saiu ele foi condenado a mais 30 anos de prisão e morreu recentemente em 2016 em sua cela por conta de toda essa história e da omissão de socorro alguns psicólogos começaram a estudar esse caso e o comportamento daqueles vizinhos depois de vários estudos, os psicólogos Biblatane e John Darley batizaram então esse comportamento dos vizinhos de efeito espectador então eles fizeram o seguinte experimento eles pegaram um ator pra que ele representasse que estivesse passando mal quando houvessem muitas pessoas e quando só estivesse uma pessoa em 70% das vezes, essa pessoa quando estava sozinha ela ajudava, ela prestava socorro mas quando aumentava o número de pessoas junto com esse outro indivíduo ele não prestava socorro ao ator isso que é interessante, em meio ao grupo parece que as pessoas acuavam, elas ficavam inibidas e não ajudavam ficavam umas esperando pelas outras a reação das pessoas chegava a reduzir a 40% em meio ao grupo pra prestar algum tipo de socorro a alguém essa falta de ação foi chamada de efeito genovês em homenagem a essa moça que foi assassinada e logo mais tarde foi batizado de efeito espectador a conclusão que eles chegaram é que quando uma pessoa está em grupo ela sente que aquilo não é só responsabilidade dela mas também é responsabilidade de outras pessoas então ela fica esperando ali pelas outras pessoas também pra agir então a grande maioria vai se tornar um mero observador de cena você já deve ter observado pessoas que pegam o celular e ficam filmando tragédias, acidentes, não é mesmo? sob esse efeito a pessoa acredita que se sentirá esquisita se tomar alguma reação ali diante de outras pessoas olhando olha que estranho, olha que maluco isso se você achou interessante essa história e o efeito espectador aproveita e deixa seu comentário aí o que você achou de toda essa história? o que você achou do experimento? deixa seu comentário que vai ser um prazer aí poder estar compartilhando e respondendo pra você tudo de bom e tchau tchau